E olha gente, se conhecer uma história cheia de aventuras e encanta muita gente, imagina quando esta história é apresentada numa biblioteca completa e lida pelo seu artista preferido, né Gisele? Assim será o Lê Pra Mim, um projeto destinado a crianças de 5 a 10 anos, que entre os dias 3 e 5 de outubro, ocupa a biblioteca Benedito Leite com a presença de artistas nacionais e locais, entre eles quem são os artistas? Os atores da novela Novo Mundo, a demissora lá, o Renan Nascimento e a Isabela Dragão. Serão 4 sessões na terça, às 9, às 10, às 14 e às 15 e na quarta e na quinta em 3 horários, às 9, 10, 14, totalizando 10 encontros, 10 sessões literárias e o acesso ao local melhor porque é gratuito. Então tá aí, eu acho que o Tudo de Bom é um programa que incentiva a leitura. Muito bem, tem que ser, né? Leitura é tudo. E olha, por falar nessa visita da SBT, a gente...